Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz É sim Foi uma profecia de Deus Para a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor Amém, pastor De verdade, amor? Bom dia, né, pastor? Bom dia, bom dia Deus abençoe a todos Sexta, sábado e domingo E o pastor Gabriel está vendo também Uma possibilidade e uma reapresentação Na quarta-feira Dado a grande procura de pessoas E graças a Deus, para a honra e glória de Jesus O nosso alto de Páscoa Está muito comentado nas redes sociais Muito comentado na cidade Muita gente dizendo que vai assistir Que a cidade venha E a entrada é um quilo de alimento não perecível Não perecível É o ingresso Isso Você vai trazer um quilo ou mais Fica ao seu gosto De alimento não perecível Para ser formado cestas básicas Para as famílias carentes Muito bem, nós vamos falar sobre Sobre Jesus Cristo Sobre o Calvário Sobre o amor dEle Sobre O que Jesus representa Para cada um de nós Que é crente A morte de Jesus Foi um ato terrível Meus irmãos Mas nos trouxe salvação E olha que a palavra de Deus Diz a Moí Isaías 53, 10 Que a Deus agradou Moê Jesus Deus sentiu prazer Em mandar Jesus para a cruz Jesus se ofereceu Para tomar o nosso lugar O meu, o seu sofrimento Ele tomou É por isso que a palavra de Deus Também diz em Isaías 53 O castigo que nos traz a paz Estava sobre Ele Aleluia Mas Jesus, Ele não permaneceu morto No terceiro dia Ele ressuscitou A morte e a ressurreição de Jesus São a garantia da nossa salvação Assim como Jesus morreu e ressuscitou Nós também morremos para o pecado E vamos ressuscitar com Jesus Cristo Veja o que diz Evangelho de João Capítulo 15 Versículo 13 Ninguém tem maior amor Do que aquele que dá a sua vida Pelos seus amigos Pronto Isso aí é Aleluia Isso aí é uma expressão Do amor de Jesus Cristo Ninguém tem o amor que Ele tem De dar a vida dEle Pelos seus amigos Nós vamos ver aqui agora O Salmo 22 Versículo 7 e 8 Caçou um de mim Todos que me veem Balançando a cabeça Lançam insultos contra mim Dizendo Recorra ao Senhor Que o Senhor o liberte Que ele o livre Já lhe quer bem Já que lhe quer bem Esse Salmo aqui Descreve o sofrimento de Jesus Até o momento que ele diz Pai Porque me abandonaste E foi escrito Mil e quarenta anos Antes de Jesus Cristo E para a cruz Para você ver Como a Bíblia toda De Gênesis a Apocalipse Vai falar de Jesus Cristo Olha o que diz aqui Marcos 15, 33 e 34 E houve trevas sobre toda a terra Do meu dia Às três horas da tarde Por volta das três horas da tarde Jesus bradou em alta voz Eloi, Eloi Lamassabactani Que significa Meu Deus Meu Deus Por que me abandonaste? Pronto, essa mesma coisa Está narrada no Salmo 22 Descrevendo a dor de Jesus Cristo Ao sentir O abandono do Pai Não abandono Deus Tinha que virar os olhos Porque sobre ele Estava todo o pecado do mundo E se Deus também Não virasse o rosto Ele não morreria Verdade Ele ficaria vivo Né? Então nós vamos aqui Mostrar para vocês aqui Algumas fotografias E depois imagens Nós costumamos ver O rosto de Jesus Cristo assim Belo, bonito E a gente imaginar que A Bíblia vai descrever Jesus Como um homem muito bonito Inclusive a carta de um procurador romano Descreve Jesus Cristo Como um homem belo Um homem bonito Que Era um exemplo para aquela época Um homem que quando falava A sua voz ecoava A sua voz ecoava Invadia os corações E trazia paz Ao ponto de soldados do Sinédrio Ter ido com ordem Para prendê-lo E chegando lá Ao ouvir ele falar Voltaram de mãos vazias E perguntado Vocês não trouxeram ele Manietado? Quer dizer, amarrado? Não, não trouxemos Por quê? Porque ninguém nunca falou como ele E depois você imaginar Jesus dessa cena aqui Para essa cena O que é que se acha? Para essa cena Torturado na Fortaleza Antônia Apanhando dos soldados romanos O seu corpo dilacerado Cortado pelo azorrague Pelo chicote romano Seu rosto tão belo Todo desfigurado E na expressão do seu rosto Uma mensagem Para mim, para você Para a pastora Jossanete Dizendo Foi por amor Aleluia Foi por amor Foi exatamente por amar você Que eu me submeti a tudo isso A gente quando imagina Eu e a pastora Jossanete Passamos duas vezes Na Via Dolorosa Lá em Israel Saindo da Fortaleza Antônia Indo para o Calvário Para o Monte Para o Monte Gógota Ou Monte Caveira Porque esse monte Ele tem uma caveira Formada de pedras Desenhada pela própria natureza E passamos pela Via Dolorosa As ruas de Jerusalém Onde Jesus transportou Aquela cruz tão pesada E nós andamos ali Fazendo o mesmo percurso Que Jesus fez Da Fortaleza Antônia Até o Monte Calvário E ficamos imaginando Tem um lugar no meio No meio desse percurso Que tem o lugar onde Jesus Apoiou com a mão E esse lugar lá É um lugar muito venerado Pelos cristãos Até a pastora Jossanete Tirou uma foto Colocando a mão Naquele lugar onde Jesus Colocou a mão Para se apoiar E hoje No alto de Páscoa Da Igreja Pão da Vida Você que está à distância Que é Pão da Vida à distância Você vai acompanhar Pela internet Uma encenação teatral Muito real Inclusive com a crucificação De Jesus Vai ser algo muito forte Irmãos Só para vocês terem uma ideia O pessoal que está Contracenando Os atores Os figurantes Eles choram Durante os ensaios Foi muitas lágrimas Eu achei interessante Uma esposa Chegou para a gente A irmã Mônica Esposa do Romero E falou Romero faz o papel de fariseu Os fariseus Eram contra Jesus Mas Romero chora Na hora da cena Ele não aguenta E tem uma cena Muito forte Prepare-se para você Se emocionar A Pão da Vida Está mostrando Para as pessoas De uma forma Mais realista Possível Lógico que Com efeito de luz Estudo para dar Um sentimento De realidade A tudo aquilo Uma noção De realidade Mostrando Como foi O calvário O sofrimento De Jesus Cristo Que você vai viver Isso conosco Você vai ver Que o Jesus Que aconselhava As pessoas Aleluia Jesus que vivia Naquelas regiões Da Galileia Em todo Israel Em Jerusalém Nos campos Pregando para as pessoas Curando Ressuscitando O Jesus Que teve o poder De acalmar Os mares A tempestade Jesus que teve O poder De ressuscitar Os mortos O filho da viúva Naim Lázaro A filha de Jairo Foi o mesmo Jesus Que se submeteu A cruz Só para dizer Que nos ama Foi o mesmo Jesus Que passou Pelo sofrimento Da cruz E pregado Ali de braços Abertos Ele Mandou uma mensagem Para o mundo Uma mensagem Tão forte Uma mensagem Dizendo Foi por amor A você Eu quero redimir Quero ser o teu Seu Redentor Ficar no teu lugar E te oferecer Paz Salvação Vida eterna É forte Meus irmãos É muito forte E nós sabemos Que Deus Ele teve Um amor Tão grande De tirar o seu filho Do trono de glória E mandar ele Para aqui Para a terra Para morrer Da forma cruel Como ele morreu Somente para Demonstrar o seu amor Por nós Veja Isaías 53 Versículos 5, 6 e 7 Mas ele foi Transpassado Por causa Das nossas transgressões Foi esmagado Por causa De nossas Iniquidades O cachorro Que nos trouxe A paz Aleluia Estava Estava sobre ele E como uma ovelha Que diante Que diante de seus Tosqueadores Fica calado Ele não abriu A sua boca Aleluia Total submissão Total respeito Ao que o pai O pai determinou Que ele morresse Por todos nós Olha Filipenses 2, 8 E sendo encontrado Sua verdade Sua vida Jesus estava exatamente Falando para nós Do grande amor dele Por cada um de nós Aleluia 1 João capítulo 3 Versículo 16 Nisto conhecemos O que é o amor Jesus Cristo Deu a sua vida Por nós E devemos dar A nossa vida Por nossos irmãos Aleluia Aleluia Romanos capítulo 5 Versículo 10 Se quando erramos Inimigos de Deus Não quando éramos Se quando éramos Inimigos de Deus Fomos reconciliados Com ele Mediante a morte De seu filho Quanto mais agora Tendo sido reconciliados Seremos salvos Por sua vida Fica com essa palavra No seu coração Aleluia Fica com essa imagem Muito forte E venha participar Conosco hoje Do ato profético Você que está aqui Na nossa cidade Primeiro do culto No lar profético Depois o ato profético No pocinho de Jacó E a noite O milagre do Calvário Aleluia O alto de Páscoa Na igreja Pão da Vida 7 Sexta Nós queremos informar Aquilo que o pastor Gabriel Já informou nos cultos Nós só temos lugar Para 400 pessoas Na igreja Não podem entrar mais Porque Só da equipe Que vai contrassenar São mais de 100 pessoas Então Para não atrapalhar A mobilidade Dessa equipe E tudo Nós vamos colocar 400 pessoas Na igreja Quando entrar As 400 Não podem entrar mais Vai ficar Para o dia seguinte E cada pessoa Deve trazer Um quilo de alimento Não perecível Eu recomendo a você Que traga Toalha Aleluia Traga a toalha Para enxugar suas lágrimas Porque você vai se emocionar Aleluia É muito forte O milagre do Calvário Aleluia Amém, amados Nós vamos orar agora E na nossa oração Nós vamos Agradecer Agradecer A esse Deus lindo Aleluia Dizer Deus Nós louvamos O teu nome E agradecemos Sim, meu Deus Porque Deus O teu amor É inexplicável É, Pai Senhor E nós nos sentimos Muito amados Muito, muito amados E quando imaginamos Deus Os pecados Que cometemos E o Senhor Não levou nada disso em conta Quando pensávamos Que não tínhamos Mais perdão O Senhor disse Que os nossos pecados O Senhor jogaria Aleluia No mar do esquecimento E deles não se lembraria mais E isso nos serve, Pai De um conforto Muito grande Sim, meu Deus E quando a tua palavra Diz que o Senhor Vem atrás Daquela ovelha perdida E nós sabemos, Pai Que o teu amor Ele é Ele é imensurável Ele é sem explicação Por isso que nós queremos Agradecer a Deus Agradecer por tudo Sim, meu Deus Agradecer, Pai Por todos os momentos Difíceis que Jesus viveu Pela tortura Pela dor Pela cruz de espinhos Pelos cravos Pregados em suas mãos Em seus pés Aleluia Por ter deixado O seu trono de glória Para vir Ficar conosco, Senhor Sim, meu Deus Pazinho, muito obrigado Nós sabemos Que não merecemos Tanto amor E pedimos perdão Pelas vezes Que falhamos Pelas vezes Que não correspondemos Mas nós também Não temos condições De corresponder ao teu amor Aleluia Por isso que nós estamos aqui Pedindo, Senhor Que o Senhor nos ajude A ser reconhecedores Da tua bondade Do teu amor De tudo que o Senhor Representa para nós Sim, Deus Nós queremos pedir Em nome de Jesus Cristo, Pai Que o Senhor olhe para nós Com um olhar de misericórdia E que veja em nós A necessidade Que nós temos, Deus De termos O teu perdão Aleluia Senhor, o teu perdão, Senhor O perdão por tudo, Senhor Que nós já fizemos Que desagradou o seu coração Sim, meu Deus O perdão, Deus Porque muitas vezes Não compreendemos Que teu filho amado Jesus Cristo Se submeteu A tanto sofrimento, Pai Sim, meu Deus Para nos levar para o céu Para nos levar Para Nova Jerusalém Aleluia Todo o açoite Todo o sofrimento Toda a dor Sim, meu Deus Foi por amor A cada um de nós E nós agradecemos, Pai querido Em nome de Jesus Nos perdoe, Paizinho Por não entendermos Às vezes Esse amor E até Não correspondermos a ele Abençoa, meu Deus A todos nós Que estamos aqui Sim, meu Deus Abençoa Conscientes De que Jesus Sofreu calado Sem murmurar Aleluia E a tua palavra diz Em Isaías 53, 11 Que ele tem alegria Em ter derramado O seu sangue Só para ver a salvação Sobre nossas vidas Muito obrigado, Senhor Aleluia Louvado seja Teu Santo Sagrado De poderosíssimo nome Abençoa, meu Pai Hoje A estreia Do alto de Páscoa Estende a tua mão santa Sobre a vida Do pastor Gabriel Que está na direção Desta peça teatral De cada irmão Irmã Que estão ali Contracenando Levando com a maior Realidade possível O sofrimento De Jesus Cristo Que esse Esse milagre Do calvário Que será, Senhor Apresentado ali hoje Na Igreja Pão da Vida Possa tocar os corações No Brasil e no mundo Pois nós vamos transmitir Ao vivo Que as pessoas Possam assistir E sentir-se amada E pensarem Com elas mesmas Dizendo Como é que pode Um Deus me amar Dessa maneira De deixar o seu Trono de glória E vir para a cruz Somente para Disser que me ama E quer me salvar E tem um lugar Para mim no céu Obrigado, Deus Obrigado por nos possibilitar Realizar esta peça teatral Que por mais realista Que ela seja Ela não se aproxima Nem de longe A realidade Do que o Senhor sofreu Do que o Senhor passou É, Pai Mas nós vamos tentar Mostrar para teus filhos E filhas Que vão nos acompanhar Exatamente, Deus Como foi doloroso Para o Senhor Enfrentar a cruz Enfrentar Todo aquele sofrimento Obrigado, Senhor Aleluia Nos fortalece a cada dia E nunca nos deixe Sair de perto do Senhor Nunca nos deixe Sair de perto do Senhor Sim, Deus Faz isso Abençoa, meu Pai Sempre A cada um dos teus Filhos e filhas Nos dando Acima de tudo, Deus A consciência Aleluia Que esse sofrimento Não foi em vão Para que o Senhor Jesus Nos encha Da presença Do teu Santo Espírito Para compreendermos O teu real E grandioso amor Obrigado, Paisinho E abençoa A todos Que estão conosco Sim, meu Deus Abençoa teus filhos E filhas Que são dizimistas E ofertantes Que possibilita A igreja Realizar tantas coisas Recompensa-os Com o milagre Da multiplicação Enche da tua presença Faz assim E nos dá, Senhor O teu amor O teu carinho Em nome de Jesus Cristo Amém Obrigado, Jesus Muito obrigado Grande é o teu nome Aleluia Muito bem, igreja Muito bem, igreja A gente se encontra Daqui a pouco No culto do lar E vamos nos encontrar No pocinho de Jacó No ato profético Hoje à noite Em nome de Jesus No alto de Páscoa Tudo para a glória De Jesus Deus abençoe, viu? Falaria de Jesus É, diga É, sim Fica na paz E aos poucos Foi até o fim Por mim Lá na cruz Suportando tanta dor Já cansado De andar pela cidade Carregando A sua pesada cruz Eu jamais Vi tão grande amor Pra salvar o pecador Da grande condenação Cordeiro santo Imaculado Sem mancha E sem pecado Estás no céu A interceder por mim É, assim, aqui É, seu alfa O alfa Princípio E fim Cordeiro santo Imaculado Sem mancha E sem pecado Estás no céu A interceder por mim Eis o alfa, o ômega Princípio e fim